A MUTO TEMPO Toda verdade deve ser falada E não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não, não, não posso mais ficar, não, não, não Não, não, não posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar fora do meu coração Com você não dá mais certo Ficar sozinha é minha solução Uma solução sim Não, não, não tem mais solução, não, não, não Não, não, não tem mais solução, não Pensando bem Não, 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 não Não tem mais solução